Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretaria de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por dar nota de que compreendo bem as dificuldades dos deputados do PST que hoje aqui, desta audição regimental, manifestaram alguma dificuldade em contrariar aquilo que tem sido um grande sucesso do Governo na implementação das suas políticas nesta área. De facto, o PRR teve um início que naturalmente, e os fundos comunitários, mas em particular o PRR teve um início que atendendo àquilo que todos sabemos, é preciso tempo para lançar concurso, para preparar projetos, e naturalmente que isso implicou que não haja uma obra imediata no terreno, mas isso a partir de agora está a acontecer. E o PSD, que inicialmente apontava como grandes dificuldades a falta de apoio às empresas, já abandonou este discurso e apontava também como outro grande problema o aumento dos custos das empreitadas e a falta de resposta nessa área e agora também abandonou este discurso. O que nós assistimos, de facto, quer com o encerramento do PT 2020, o início do PT 2030 e o PRR, é que as coisas estão a funcionar bem, as pessoas estão satisfeitas, e o que nós estamos a assistir é ao maior investimento de sempre no país, e naturalmente isto não é bom para o PSD, porque o Partido Socialista e o Governo estão a fazer o seu trabalho bem, e naturalmente isto causa alguns constrangimentos à oposição, mas fazem parte da vida. Eu lembro aqui alguns investimentos, como por exemplo, 451 escolas com investimento PRR, PT 2030, que vão ser, em todo o país, que vão ser intervencionadas nos próximos meses, que são um investimento que eu não tenho memória de terem sido, de uma só vez planeada a sua intervenção, básicas e secundárias. Eu lembro aqui a questão dos centros de saúde, que no âmbito da descentralização, da transferência de competências, também vão ser intervencionadas por todo o país, com fundos comunitários que permitem intervenções, que também há muito eram solicitadas e que vão ser possíveis desta vez. Lembro também muitas acessibilidades que, no tempo da governação do PSD, deixaram de ter hipótese de ter acesso a fundos comunitários, por opção política do então governo, e que agora, graças ao trabalho deste governo, foram exacionadas e têm fundos comunitários e permitirão ter PRR, permitam ter 600 milhões de PRR, para resolver problemas que têm anos e anos, e que permitirão resolver esses problemas que o PSD não permitiu que fossem resolvidos. Eu lembro-me bem de alguns do meu distrito, que têm 30 anos e que vão ser resolvidos agora, nomeadamente Rezende e Simféns, no acesso à A4, mas muitos outros, como ligações transfronteiriças, que vão ser finalmente resolvidas. O PSD, de facto, fica aqui com algumas dificuldades, tanto mais que aquelas intervenções que assistimos aqui, dos deputados, demonstraram isso mesmo. Eu queria dar outra nota, que demonstra a forma correta como está a ser feita a gestão dos fundos comunitários. Todos nos lembramos de que no passado, que no passado os senhores Presidentes de Câmara não tinham grande intervenção naquilo que é a distribuição dos fundos comunitários. E sabemos hoje como é feita a gestão dos fundos comunitários, quer através das CCDRs, quer através das SIMs, onde os Presidentes de Câmara têm uma palavra a dizer naquilo que são os investimentos nos seus territórios. Parece que não nos lembramos disso. Hoje, quem está no território, define as prioridades no seu território, que era uma coisa que todos ambicionávamos, que hoje acontece, mas que ninguém valoriza. O PSD não valoriza aquilo que é a proximidade dos fundos comunitários. E, portanto, eu acho que era importante nós salientarmos isso e queria, para terminar, fazer uma pergunta só à Sra. Ministra. Tem-se falado muito de mobilidade elétrica, tem-se falado do investimento da Volkswagen, nomeadamente na construção de um carro híbrido em Palmela. E também tem sido notícia nos jornais que Portugal poderá vir nessa mesma fábrica a ter no futuro um carro elétrico. E gostaria de saber se o Governo está disponível para, no futuro, também pensar na construção de um modelo elétrico nessa mesma fábrica. Obrigado. Muito obrigado.